só salve família do canal do golima rapaziadinha daquele jeitão família eu tô de máscara rapaz que tô meio ruim ninguém sabe como que é né família só explicando rápido meu sumiço do canal aí ó porque eu se mudei e tava sem celular tive que comprar outras coisas mais principal tá ligado aí nem comprei celular família ficou para o celular agora mas só para avisar a família deixa já seu like no vídeo acompanha esse videozão vou tentar explicar bem melhor para vocês o que aconteceu aí entendeu tive que mudar de casa tal aí não comprei celular foi por isso só a família entendeu e não tivesse assim rede social e youtuber nada entendeu mas só força família comprei um vídeozão deixa o like vai na descrição aí eu sigo no Instagram e novidade está por vir fechou família comprei um vídeozão deixa seu like meta aí de ser like nesse vídeo vamos ver se não se consegue né se consegue que vocês é foda tamo junto e fui a família eu tô ruim ó você é louco mano se isso é não viado acho que eu vou no médico amanhã rapaziada entendeu eu nunca peguei isso aí não mano mas eu acho que não rapaziada acho que não fã E aí 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 E é isso, família, eu tô em casa já, rapaz, não melhorei não, mano, tô zoado ainda, mas tô voltando, se vocês quisessem saber mais de mim aí, ó, deixe nos comentários que eu vou voltar, voltando com os vídeos, tô mesmo pra gravar, por isso que o vídeo ficou curto, rapaz, só pra avisar que eu tô voltando, siga no Instagram também, fechou? Então, junto, mais um vídeo, só um pelo, é isso, só força.